O motivo do golpe contra Dilma e Lula é o pré-sal. Lula levou o Brasil à sexta economia no mundo, passando a Inglaterra. Lula levou o Brasil ao pleno emprego. No governo Lula, a Petrobras desenvolveu tecnologia inédita no mundo que permitiu a descoberta do pré-sal. Lula saiu do seu segundo governo com 87% de aceitação e elegeu Dilma, sua sucessora. Depois Dilma, para mostrar que tem luz própria, se reelegeu. Cada vez fica mais transparente que foi uma armação dos Estados Unidos e seus aliados com participação especial da Lava Jato. O quê? O golpe no Brasil que tirou o Dilma do governo, contra quem nada se conseguiu provar. A prisão na veste da eleição de Lula, líder em todas as pesquisas, pelo chefe da Lava Jato, juiz Sérgio Moro, sem provas, num claro intuito de beneficiar Bolsonaro. Moro, chefe da Lava Jato, dessa forma, virou ministro da Justiça de Bolsonaro e ainda tem a promessa de ser indicada ao STF. O golpe que afastou Dilma e prendeu Lula não seria o primeiro golpe estrangeiro, já que em 1964 o golpe militar no Brasil foi articulado pelos Estados Unidos. A mídia esconde que o golpe militar de 64 teve a orquestração dos Estados Unidos, principalmente porque a Globo apoiou e cresceu à sombra da ditadura militar. Depois, apesar de ter feito autocrítica, a Globo continuou a conspirar contra o Brasil, pois apoiou os americanos no golpe contra Lula e Dilma. Os golpistas brasileiros, entreguistas e americanos sempre souberam que com Lula e Dilma seria impossível os Estados Unidos se apossarem de nosso pré-sal. Assim, retiraram o Dilma e prenderam o Lula, levando respectivamente aos governos Temer e Bolsonaro. E o Brasil passou a entregar nossas maiores riquezas, vide nosso petróleo e a Amazônia. Também o Brasil tem agora seu crescimento freado, uma vez que com Lula e Dilma ameaçava a hegemonia dos Estados Unidos e seus aliados, já que chegou a ultrapassar a Inglaterra. A gota d'água para o golpe de 2016 foi a descoberta do pré-sal. A maior descoberta de petróleo no mundo contemporâneo. E os Estados Unidos, em busca de petróleo alheio, focaram tanto no Brasil do pré-sal como na Venezuela, que possui a maior reserva de petróleo do planeta. Ao contrário de Temer e Bolsonaro, que se aliaram aos Estados Unidos, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, resiste bravamente, mesmo com a ameaça de guerra dos Estados Unidos. Bolsonaro ameaçou o defuzilamento FHC por privatizar a Vale do Rio Doce e nossas reservas petrolíferas, mostrando que suas palavras não valem nada, pois já vendeu a BR Distribuidora, nossos principais dutos, TAG e NTS, onde escoram pelo país os derivados de petróleo, como gás, gasolina, diesel, etc. E ainda anuncia a venda dos correios, eletrobrás e metade das refinarias da Petrobras. Com a venda da seção onerosa do pré-sal, o governo Bolsonaro espera arrecadar 106,5 bilhões de reais. Entretanto, 15 bilhões de barris de petróleo, que ela comporta, ao preço de 50 dólares o barril, a seção onerosa vale no mínimo 750 bilhões de dólares. Isso é burrice ou roubaleira de Bolsonaro? A preocupação dos golpistas não é com Lula livre. Aliás, a própria Lava Jato já propôs Lula livre. A preocupação dos golpistas é com a possibilidade de Lula voltar ao governo, o Brasil voltar a crescer e principalmente barrar a farra dos americanos e seus aliados com o nosso petróleo. Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2019. Se você gostou do vídeo, toque o sininho, inscreva-se em meu canal, deixe um comentário e replica esse vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.